Boa noite, criançada, viajante sideral na área para mais uma navegação interestelar. Bora olhar o céu? Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Estamos aqui usando coordenadas de águas de Lindóia, estado de São Paulo, sudeste do Brasil. Dia 11 de fevereiro de 2021, às 21h. Céu de nível 4 na escala de Borto, a escala de poluição luminosa. Nós estamos vendo que Marte está aqui nesse panorama, mas nós vamos tirá-lo daqui porque nesse estudo não nos interessam os planetas, que vai nos interessar mais essa configuração aqui de constelações aqui no norte. O objeto que nós vamos estudar hoje é o Messier 48. Então, está tudo aqui perto, Messier 46, 47, 48, Messier 50, essas coisas. Então, vamos olhar aqui, nós temos no norte, incidindo esse horário, temos o Órion aqui, para cá temos o Cão Maior, para cá temos o Cão Menor com suas principais representantes Próxion e Gomesa. Para cá temos o Gêmeos com suas principais representantes Castor e Pollux. As vezes a gente confunde um pouco quem que é Castor e Pollux, quem que é Gomesa e Próxion. Então, você vai ter que olhar um pouco aí, veja que o Cão Menor está entre o Cão Maior e os Gêmeos, beleza? Muito bem, sem mais delongas, vamos tentar encontrar aqui o Messier 48. O que está acontecendo aqui? Temos o Cão Menor, aí nós temos essa reta definida por Gomesa e Próxion. Vindo para cá, assim, nós vamos encontrar mais três estrelas, ó. Essa Zeta do Unicórnio é visível a olho nu, fraca, mas é visível. Essa 28 do Unicórnio também é visível a olho nu. Já essa 27 do Unicórnio é um pouco difícil, né? Mas se o seu céu for bem escuro, você verá a olho nu também. Você vai ver esse triangulozinho aqui. Então, veja que o Messier 48 está aqui, ó. Perto desse triangulozinho, né? Vamos dizer, se a gente dobrar esse triângulo para cá, essa ponta vai ficar mais ou menos aqui, assim, ó. Onde está o cursor, muito próximo de onde está o Messier 48, né? Então, o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa encontrar Zeta do Unicórnio, né? Apontar para ela a nossa buscadora de ponto vermelho e, a partir dela, então, viajar até o Messier 48. Beleza? Vamos fazer isso, então. Imaginando que estamos usando uma lente eretora e nossa imagem está corrigida, ao olharmos pela nossa ocular, vamos fazer esse trajeto aqui. E logo encontraremos nosso Messier 48, beleza? Vamos inverter a imagem aqui agora, para dar uma treinadinha, né? Ver se dá certo isso aqui. Para simular o que veríamos normalmente, em uma lente ocular comum, por um telescópio newtoniano. Então, apontando aqui para a Zeta do Unicórnio, nossa buscadora de ponto vermelho, vamos olhar pela nossa ocular. Enquanto movemos o nosso telescópio de forma real para cá, a imagem vai se apresentar invertida, né? Então, a imagem vai estar correndo para cá, assim. E logo encontraremos nosso Messier 48, tá bom? Visível ao binóculo também. Beleza? Primeira vez que eu vi esse objeto aqui, foi numa madrugada de agosto, no ano de 2019, na cidade de Munhoz, Minas Gerais. Então, já era quase 5 horas da manhã. E esse era o último objeto que eu queria observar naquela madrugada, porque o sol já ia nascer também e tal. Então, o que aconteceu? Ele ainda não estava disponível no céu, né? Não estava alto o suficiente. O que eu fiz? Eu deixei o meu telescópio apontado para o lugar que eu achava, né? Que ele nasceria. Então, larguei o telescópio lá e deixei a Terra girar, né? E então, uns 20 minutos mais tarde, quando eu olhei pelo ocular do telescópio sem mexer nele, eu estava vendo o Messier 48. Foi muito interessante esse acontecimento aí. Acertei ali exatamente onde o Messier 48 nasceria. Então, essa é uma história legal de relembrar, né? E esse foi o nosso estudo de hoje. Um abraço para vocês. Continuem navegando. Céus limpos a todos. E aí E aí E aí